Olá pessoal, tudo bem? Júlia na cozinha. A receita de hoje é uma torta de frango com palmito. Bora cozinhar? Bom pessoal, então pra começar a nossa receita da torta de frango, nós vamos fazer hoje uma massa podre, a famosa massa podre, aquela massa de empada. Então eu tenho aqui 300 gramas de manteiga, pode ser manteiga ou margarina, pedi pro Júlia pegar uma colher pra mim. Tem que estar em temperatura, ela tem que estar gelada, tá pessoal? Se for usar margarina, eu sugiro uma margarina de boa qualidade, porque faz toda a diferença. Aqui eu tenho 50 ml de água gelada, um ovo, ovo inteiro. A nossa manteiga, a manteiga que eu tô utilizando já tem sal, tá? Então vou colocar bem pouco aqui na nossa massa, vou colocar uma colher de café de sal. E agora aqui pessoal, nós vamos acrescentar farinha, eu vou acrescentando aos poucos e depois eu falo pra vocês a quantidade. Eu tenho aqui essa medida minha da meia xícara, aquela xícara de 200 ml. Então eu vou colocar aqui umas duas xícaras. Os ingredientes completos eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? O tamanho da assadeira, tudo. Agora eu vou mexer com as mãos. A massa a gente não, essa massa a gente não sova, a gente só vai fazendo assim pra misturar. Então eu vou misturar tudo aqui, eu vou acrescentar mais farinha. Vai mais ou menos uns 800 gramas de farinha pra 300 gramas de manteiga, tá pessoal? Agora eu vou colocar mais aqui. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Pedir ajuda pros universitários aqui, que é pro Júlio. Mais uma xícara. Foram três. Foram três xícaras. Quatro xícaras. Pessoal, vou colocando aos poucos assim, porque também depende da marca da farinha, vai mais ou menos quantidade, tá? Então vocês ficam atentos no ponto dela, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa massa fica derretendo na boca, né Ju? E essa fica. E pessoal, não é difícil de fazer, é só misturar aqui os ingredientes. A gente vai deixar ela descansar um pouquinho até fazer o recheio da nossa torta. Vou colocar aqui mais meia xícara. Então quatro xícaras e meia por enquanto. Bom pessoal, então eu utilizei quatro xícaras e meia de farinha de trigo, ó. Já desgrudou das mãos. Essa aqui é a textura que ela tem que ficar. Vê que a gente não sova muito. Eu vou deixar ela descansar aqui um pouquinho. Enquanto isso, nós vamos fazer o recheio da nossa torta. Bom, então agora pro nosso recheio da torta, eu tenho aqui aquele nosso frango faz tudo. Recheia tudo, faz coxinha, bolinha, é... tortas, tudo mais. Essa receita tem no nosso canal, Cebola e Salsa. Clica aí no card que vai aparecer, que tem a receita completa no nosso canal. Então eu tenho aqui aproximadamente um quilo do nosso recheio de frango. Vou colocar, ele já tá temperadinho, prontinho. Nós vamos utilizar aqui também uma lata de milho verde. Tenho aqui uma xícara de palmito picado. Tá? Pode comprar já o picado ou aquele pra você picar. Vamos colocar também um requeijão cremoso. Aqui tem 200 gramas de requeijão cremoso. Pode ser o da sua preferência. A gente coloca bastante pra nossa torta ficar bem molhadinha. Um sabor delicioso. E vamos colocar também uma caixinha de creme de leite. De sua preferência. Nosso recheio tem que ficar bem molhadinho. Essa torta, a massa, ela já é meio sequinha. Então precisa fazer um recheio molhadinho pra dar aquele equilíbrio. Eu vou misturar tudo aqui. Pessoal, enquanto eu misturo, eu gostaria muito de saber se você está inscrito no nosso canal. Se você tá gostando desse vídeo. Se tiver gostando, se inscreva, deixa o joinha. Comente também no nosso vídeo. Faça sugestões de receitas. O que mais, Ju? Lembra o pessoal que se tiver vendo vídeo pelo Facebook, vai ir lá no YouTube pra se inscrever. Isso, o Facebook, a gente tem bastante seguidores ali no Facebook. Eles assistem. Vai, entra no YouTube, se inscreva por lá. Nos siga também no Instagram, né, Ju? É, no Instagram. Instagram, as redes sociais nossas. Então façam tudo isso, pessoal. Se você estiver gostando do nosso vídeo, é claro. Das nossas receitas. Temos receitas de todo tipo. Receitas fáceis, receitas do dia a dia. É, iniciantes. Recipes pra ganhar dinheiro. É, pra ganhar dinheiro também. Tem várias aqui pra você, você pode fazer pra vender. Então, pessoal, como eu disse, pra iniciantes, quem nunca cozinhou, seguindo passo a passo, consegue fazer as nossas receitinhas. Ó, pessoal, vocês viram que fica bem cremoso esse recheio, tá? É, a gente vai fazer uma torta, ela fica num tamanho grande. Eu vou mostrar pra vocês. Bom, agora aqui a gente vai reservar. Provem o sal, tá, pessoal? Pra ver se tá de bom tamanho. Se vocês quiserem acrescentar mais algum tempero, fique à vontade. Então vamos reservar aqui e vamos montar a nossa torta. Bom, então aqui nossa massa já deu uma descansadinha, pessoal. E agora aqui, a gente vai precisar de um plástico filme, pra poder abrir a torta. Porque se for abrir direto aqui na bancada, na pedra, ela vai grudar. Então a gente... Lembra, pessoal, que pra descansar a massa, de preferência... É, principalmente os dias de muito calor, assim. Pessoal, coloque na geladeira a massa pra dar uma descansadinha. Ela precisa ficar mais geladinha. Ó, então aqui eu coloquei uma camada de plástico filme. Vou pegar aqui um pouquinho mais da metade da nossa massa, que a cobertura é um pouco menor. Ó, vou colocar aqui, assim, que a gente vai colocar nas laterais também. Agora eu vou cobrir em plástico pra gente poder fazer o formato da nossa assadeira. Vou pegar a assadeira pra vocês verem. Eu tenho uma assadeira aqui de fundo removível, tá? Pode fazer na outra também? Pode, mas você não vai conseguir desenformar, tá? Mas não tem problema. Não precisa untar. Nossa massa já tem bastante manteiga. Não vai grudar. Então agora aqui a gente vai abrindo. Vai sair um pouquinho fora do plástico, mas não tem problema, tá? Deixa uma camadinha um pouco mais grossa na parte inferior ali. Pro recheio não vazar. Vou tirar a parte de cima do plástico. Pode também fazer direto ali, mas assim é bem mais fácil, tá? Não precisa ficar colocando ela toda ali dentro e ficar apertando com as mãos. Então eu vou retirar aqui. A gente coloca assim pra ir nas laterais. Vou retirar esse plástico. A gente vai utilizar ele ainda. Não descarta, tá, pessoal? Eu vou cortar essas beiradas. E agora aqui a gente vem fazendo com que preencha toda a beiradinha aqui. Se tiver em excesso, vai tirando. Bom, deixa bem certinho aqui, ó. Dá uma apertadinha aqui pra não ficar muito grosso também nos lugares e fino nos outros. E agora, pessoal, com o garfo, a gente dá uma furadinha na massa pra ela não criar bolha. E agora a gente já entra com o recheio. Vou tentar mostrar aqui. Ó, vocês viram o recheio tem que ser bem generoso, tá? Se for fazer uma receita menor, é só diminuir os ingredientes. Se colocar pouco, pessoal, fica uma torta muito seca, tá? Então, vocês precisam colocar essa quantidade mesmo pra esse tamanho de torta aqui. Vai ficar super molhadinha, uma delícia. Bom, então agora aqui, vou reservar por aqui. E a gente vai fazer a cobertura da nossa torta. Eu venho aqui de novo com o plástico filme, aquele que eu já utilizei. Não tem problema sair um pouquinho nas beiradinhas, depois a gente acerta, tá? Ó, eu não vou pegar toda a massa. Vou pegar um pouquinho aqui. E depois a gente ainda vai fazer o desenho dela por cima. Dei um pouquinho a mais de massa pra esse tamanho de torta, mas vai sobrar quase nada. Agora a gente vem aqui, deixa uma camadinha um pouco mais fina e vai fazer na roda. Que agora é só cobrir, né? Não precisa colocar nas laterais. Bom, pessoal, agora aqui vou retirar o plástico. Ah, lembrando que o nosso forno já está pré-aquecido. A gente pode assar essa torta no forno a 200 graus. Ó, vou trazê-la pra cá agora. A gente vai cobrir a nossa torta. Pode apertar assim com as mãos. Já fazendo assim pra sair das laterais. Agora a gente retira o plástico. E vai acertando aqui onde não ficou com massa, ó. Pode pôr um pouquinho de massa aqui. Retiro. Ela não vai grudar. Não tem problema ficar assim um pouco nas laterais. Ela desgruda facilmente da forma. Gente, essa torta rende muito e fica muito, muito gostosa. Bom, então agora aqui com o restante de massa que sobrou, aí a gente vai na criatividade, né? A gente pode fazer uns rolinhos aqui, pra ela ficar ainda mais bonita. Agora dá pra fazer assim com as mãos. Tô colocando aqui. Pode dar uma amassadinha. Por aí vai, pessoal. Vou fazer aqui e mostrar pra vocês. Ó, aqui já terminei de fazer uma arte aqui em cima da nossa torta. E como eu disse, fique à vontade. Use a sua criatividade. E agora a gente pincela uma gema. Pra ela ficar ainda mais linda, bem douradinha, bem brilhante. E já vamos colocar no forno. Fique em média, pessoal, 50 minutos. Vai depender de cada forno. Como eu disse, pode assar 200 graus. Eu vou colocar agora no forno e falar pra vocês o tempo que ficou a minha torta. Bom, pessoal, essa é a nossa receita pronta. Nossa torta de frango com palmito. Ela ficou 45 minutos no forno. Como eu disse, depende de cada forno. Ela já esfriou pra desenformar, tá? Tem que esperar um pouquinho, porque senão não tem como. Agora eu vou cortar aqui um pedaço pra vocês verem como ficou por dentro. Bom, pessoal, aqui, como eu disse, essa massa, ela desmancha na boca. Vou tentar tirar um pedaço aqui, pra vocês verem. Com a ajuda do Júlio, pra ele segurar pra mim aqui. Bom, pessoal, eu não esperei esfriar muito, tá? Então a gente espera esfriar mais um pouquinho pra não acontecer isso. Mas vejam bem, ela fica com bastante recheio, desmancha na boca. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e deixe o joinha. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.